No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou e quem foi largar, não espera Eu segui minha vida até lá começar a seguir até lá E do meio pro final eu só ia onde ela tava Cada vez no rosto que a outra dava, eu morria de raio E ela tava mais linda cada vez que eu olhava Os ciúmes não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, diz que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhum, e morri pra voltar Não me manda ir embora Tô preso na sua vida, era só liberdade promissora